Falando de moda na canal no Ribeirão Shopping e vamos falar do Dia das Mães que está logo aí já na próxima semana. Eu estou aqui com a Luciana e para trazer muitas sugestões. Muitas sugestões de presentes para presentear quem nos prestigia o ano inteiro, né? Bom, aqui eu imagino que essa aqui seja a mãe work. É isso? Isso. Bom, gente, que peça linda. É um costume. Esse é um costume para essa mãe work, essa mãe que sai, trabalha, que tem que estar com costume. É um dress code muito legal. E o bacana, gente, é um tecido super leve. Eu vi que você compôs aqui com uma regata super bacana. E agora, e essa outra mãe? Que essa mãe é completamente diferente. Essa é a mãe? Essa é a mãe fashion. A mãe fashion usa essa calça super bacana. Ela é pantacord, calça cropped. Que bacana, é bom. E aí você casou com uma t-shirt. Com uma t-shirt. Gente, olha... Essa aqui é tão estilo canal que ela já vem com uns furadinhos. Linda, linda. Confortável. Um algodão bom de usar. Agora vamos para a mãe chique. Vamos ver. Gente, chique. Fecha um também. Transada, descolada. É um vestido? Esse é um vestido para essa mãe chiquérrima. Que sai muito, que vai muito a festas, formaturas, casamentos. Super fashion. Agora tem também a mãe comfort. E tem a mãe comfort. Essa que gosta do conforto, das coisas confortáveis. A gente montou esse look na manequim, que é um moletom metalizado. Que é super moderno, sofisticado e traz todo esse conforto para a mãe comfort. E mais uma sugestão de presente para as mães são as clutches, que são tão bonitas. Eu selecionei aqui duas que eu amo muito. Gente, lindíssima. Ai, gente, essa clutch. Fiquei apaixonada. Olha isso. Dá para você pôr o celular aqui, independente do tamanho, porque é um tamanho bem legal. Os cartões, uma foto aqui. Acho tão legal a gente carregar a fotografia. Aqui o din-din. Enfim, dá para colocar tudo aqui dentro. Tá pronto. Tá pronta. E dá para usar o ano inteiro na bolsa e na hora de sair pegar só a clutch e tá pronta também. E só 10 vezes de R$13,90. Super presente. Olha isso. Dá para presentear, seja com um look total, completo ou com uma clutch. Enfim, aqui na canal, todos os estilos para o Dia das Mães. Vários estilos aqui na canal para o Dia das Mães esperando por você. E com fácil acesso. Chegando aqui no Ribeirão Shopping, entrando pelo centro de eventos, é só seguir até o final do corredor. A gente está logo em frente, esperando por vocês.